Música A Alice comeu o morango Devagar, mastiga Agora vai comer sorvete De morango Quanto que é esse? R$9? R$4,00 acho Eu tinha lido R$9,00 Gostou filha? No sabor R$9,00 R$9,00? R$46,00 R$9,00 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 R$4,00 vezes R$9,00 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 Ela destruiu o nosso morango Esse aqui é meu e do pai Esse aqui é meu Vem com três morango que a Alice acabou de pegar Ah come os dois morangos Bom pai Vamos comer. 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 Mãe! Filha. Aliness! Caminha um pouquinho E daí tu fica nas rodinhas Caminha normal e daí tu vai nas rodinhas Isso Isso, cara Não vai ir direto nas rodinhas Caminha um pouquinho e vai pros rodinhas Isso, meu velho Boa, viu?